disse que o turismo é o petróleo da Huila, província do sul de Angola, que acolhe por estes dias a feira de cidades e municípios de Angola. No encontro com o governo local, Nuno Mahapidala enumerou os principais temas que, na sua opinião, estrangulam o desenvolvimento da província. Assinalou avanços no setor da saúde, mas pediu mais investimentos na saúde preventiva, mais escolas e aposta na formação profissional dos jovens de uma das províncias mais populosas do país. Esta província já precisa de uma estação de tratamento de água. Enquanto não temos recursos financeiros para ir buscar a água onde ela está, que está a 180 quilômetros, temos noção do custo que o rio mais próximo é o rio Cunene, que se encontra na Matala, para poder bombear, não só o Lubango, se ele bombear para o Quipungo, o Lubango, aproveita a própria Cacula, criamos canais de regação, porque é ali onde está a população que eu acredito, que mais trabalha neste país, que está neste corredor. Por isso, o silêncio da Presidente da República, a água constitui um grande problema para todos nós, e acredito que o esforço que está a ser feito na seca, e a nossa província também está dentro desse programa, mas temos que continuar a fazer estudos e temos que continuar a fazer trabalhos continuados, porque é importante resolvermos já este problema da água na nossa cidade. Relativamente às obras públicas, elas são aquelas que fazem com que o desenvolvimento consiga chegar e consiga transportá-lo. E nós, antes de fazermos aqui uma incursão, eu gostaria de agradecer, em nome de todos os guilanos, e em particular da população da cidade do Lubango, pela recente aprovação do projeto de requalificação urbana da cidade do Lubango, que já foi publicado em Diário da República e autorizado por V. Exª, que esse investimento vai ser feito nos bairros periféricos da cidade do Lubango. 70% da população não vive na cidade, vive nos bairros, é lá onde tudo falta. E com esta autorização, silêncio da Presidente da República, nós vamos dar uma estabilidade social, porque não é só investir em infraestrutura, isso traz com que nós deixemos de pressionar os hospitais. A prova está dada aqui na cidade do Lubango. A prova está dada aqui na cidade do Lubango.